Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer a patroa, trouxe a patroa, onde nós estamos minha querida? No Juqueri. No Juqueri, quem que vai ficar aqui, eu ou você? Você. Eu, né? Olha só, a gente está no Parque Estadual do Juqueri, em Franco da Rocha, olha que lugar lindo, eu recomendo a visita. Essa região, esse parque, ele fazia parte das instalações do antigo, posso chamar de hospício? Vamos chamar de hospício, né? Hospital Psiquiátrico, é um nome bonito, né? E aqui nós estamos andando nesse parque e já tem ruínas. Tem entrada aí? Vou entrar, vou dar uma olhada. Essas são as ruínas da cocheira. Dá? Peraí, peraí, caiu aqui minha lanterna. Ah, está aqui. Ah, dá para entrar por aqui. Dá, vai bem pelo cantinho. Vamos lá, vem para cá, vem para cá. Não fique afastada não, que o senhor já viu, né? Nossa senhora. Aqui era cocheira? Era cocheira. Os cavalinhos ficavam aqui? Os cavalinhos ficavam aqui. Olha, eu vou tentar entrar ali, mas acho que só eu vou conseguir entrar. Não, você não entra não, pelo amor de Deus. Acho que eu entro, vai? Não, não, não. Vai, Carlos. Não, não dá, não dá, não dá, não dá. Carlos, só você aí no cantinho, vai. Peraí, deixa eu entrar por outro lado. Melhor. Você não anda não, moça. Vem, vem. Tá. Então deixa eu segurar aqui a lanterna. O celular está aí? O outro? Tá. Ai, meu Deus, eu tenho medo de altura. Ai, cara, pelo amor de Deus. Deixa eu andar aqui, peraí. Peraí de costas. Vou andar assim de... Ai, não acredito que você sentou para fazer isso. Melhor ainda, segura aqui. Não dá para eu voltar aí. Não dá, né? Carlos, é só você virar as costas como eu fiz. Não, eu não consigo. Eu vou fazer o seguinte. Peraí, gente. Segura aí. Segura aí. Vamos lá. Pera um pouquinho aí, gente. Eu acho mais fácil fazer assim. Por isso que é proibido a entrada aí. Ai, que gostoso. Ai, tem que rir, que faz tempo que eu não dou risada, viu? Vamos ir, sempre rir. Vai filmar, velho. Como que é a música lá do Bozo? Sempre rir, sempre rir. Pra viver é melhor, como é? Sorrir. Uma coisa assim. Não pode cantar, senão dá. É o Bozo do SBT. Gente, estamos aqui. Olha só o que eu tive que subir. Nossa Senhora, tá caindo tudo. É, tem que tomar cuidado. Olha aqui atrás. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui era um banheiro. Ah, que eles comiam. Essas argolinhas eram para fazer... Pega aí, deixa eu ver o que tem aqui. Gente, não vou esquecer. Não deixem de curtir, compartilhar. Se inscrever no canal. Olha, pichação de 2009 aqui. Olha, eu podia ter entrado por ali. Tá, tá. Você esqueceu aqui. É mesmo. Aqui. É, porque você quis passar por lá de lá. Não tem problema. O Alisson e o Itaís. Zé do Telefone. Aplicativo Curitiba. Vó do Like. Olha a paisagem lá fora, gente. Por que que a gente não trouxe ali? Ah. Porque ele está escrito acesso proibido. Ah. Aqui é o... Comidinha deles. Ah, essas argolas é para prender o bicho quando ele come. Olha só o que tem aqui. Vem ver. Ah, pelo amor de Deus, cara. Nossa, essas madeiras devem estar cheias de escorpião, hein? Deixa eu ver aqui. Quantos anos tem isso aqui, cara? Mais de 100 anos. Meu Deus. Olha, você vê pelo tipo da madeira que é usada. Olha o... Tá até podre, hein? O corte da madeira é totalmente diferente do que tem hoje. Olha, tem um trilho aqui. É o trilho da parte que não está com o comido, né? Deve ser. Aqui também tinha outro coxo. Olha o tamanho dos tijolos. Por aqui você vê que... É bem antigo isso aqui. Tem umas pegadas ali. Acho que é de pongo, viu? Cerâmica Santo Antônio. Não deu o nome da cidade. Vou mostrar lá de fora. Era bem mais fácil ter entrado por aqui, né? É, mas estava escrito proibido, né? Como nós não somos vândalos, né? É. Olha só. Deve ter escorpião pra caramba aí. Cuidado, hein? Que sapato você veio? Isso aí está protegido. Pedindo a vocês que não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, acione o sininho de notificações. Quase que eu piso nele. Olha o porquê que a gente entrou por aqui. É. Não era mais fácil. Mas era bem mais fácil. Tem até uma trilha aqui. Ah, mas valeu, aventura. Valeu, valeu. Já pra... Estamos chegando agora aqui nesse local. Vamos pro cemitério. Vamos tentar filmar no cemitério. Tentar não. Vamos filmar. Vamos filmar. A viagem foi longa. É, a viagem é longa. Pedindo a vocês que não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Não deixem de prestigiar os nossos patrocinadores que pagam essas nossas... Aventuras. Aventuras. Por enquanto... Tem cachoeirinha aqui. Eu vou... A gente vai filmar a cachoeira pra vocês. É, a cachoeira e o que mais de ter um moinho... Aí vocês tragam suas famílias pra vocês virem tomar banho. É. Quando tiver bastante calor. Que é uma delícia a cachoeira. E tá quente já, hein? Eu falei pra vocês que hoje ia esquentar. Eu esqueci a toalha. Agora se a gente for entrar na cachoeira, vai ter que ficar tomando solzinho pra poder... Pra secar. Pra secar o couro. Segar a bacuringa. É bom que a gente faz o toplex. Isso. Já fica de... A cachoeira do nudismo. Isso. Já faz uma cachoeira de nudismo. Deixa eu passar por essa... Deixa eu dar uma visão geral aqui. Gente, o local vale a pena. Vale a pena. Gente, o ar puro, olha. Ah, aqui que são os lagos. Vai filmando. Vou filmando. Vou aproveitar e filmar esses lagos aqui. Nossa, que interessante. Só que tá água meio suja, né? Essa água é pelo amor, né? Parque Estadual do Juquiri. Proibido nadar e pescar. Lógico. É uma represinha. Entrar e morrer. É. Deixa eu chegar lá perto. Pera aí. Cuidado se não for. Caiu o celular lá dentro. Aí já... Aí acabou o canal. Tirar uma foto. Tirar uma foto. Eu trabalhando aqui. Tirar uma foto aqui, amor. Deixa eu filmar. Aqui a gente... A gente aparece nos vídeos trabalhando, né? Aqui é uma saída de água. É uma saída de água desse lago. Não é ainda a cachoeira. Opa. Não é a mina ainda. Não é a cachoeira ainda. A cachoeira vai aparecer lá na frente. É a coisa mais linda. Não, não é tão linda assim. Igual umas outras que tem lá. Que a gente viu ontem no... Lá ontem mesmo? Em Jundiaí. Jundiaí, é. Que é a cachoeira do... Tem um pescador ali. É um pescador. Eu levei um susto. O cara sem camisa ali. Um velho sem camisa. Ué, um nóia. Ai, que horror. Bom. A gente já está dando nove minutos aqui. Eu já vou encerrar esse vídeo por aqui. Nós já vimos ali a cocheira. Antiga cocheira do Juqueri. Os cavalinhos do... Acho que o cavalo do Napoleão Bonaparte ficava lá, né? É. Bom, gente. Não deixe de curtir, compartilhar. Se inscrever no canal. E também não deixe... Olha que água limpa. Não, essa não é limpa ainda. Nossa, olha só. Olha como é transparente. Dá para ver os peixinhos. Girinos. É limpa. É. Não pode fazer barulho. Senão espanta os peixes. O rapaz está pescando ali. Mas é muito bonito, gente. Bom, gente. Fui. Tchau, tchau.